E hoje está fazendo um ano Aqui no meu calendário ainda está marcando Um dia e um mês, foi a primeira vez E o que me prometeu, será que se esqueceu De perder, de todos nós, para os nossos filhos Nosso apartamento, da nossa lua de terra Nosso casamento, com orgulho acreditar Nesse seu juramento E agora estou sozinho, outra vez De qual o céu chega a cor sozinho Eu me parlo do carro, solitário frio Vai ser difícil me apaixonar de um bom E a culpa é sua Vou desempregado do queimou de bolo Aquele caso já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida Vem, 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 vem Vem, eu vou ir buscar, hein Eu vou ir buscar Vem, traz ela, traz ela Fala essa currinha da rádio aqui, vai Vem, 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 Na nossa lua de pé, no nosso casamento Outro mundo acredita nesses seus juramentos E agora estou só De novo, sempre cheio o coração vazio Tô me parando para sonhar e rio Vai ser difícil me apaixonar de novo E a cor é sua Antes de mim, agora não tem motivo Acreditar na loja não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você morar De novo, sempre cheio o coração vazio Tô me parando para sonhar e rio Vai ser difícil me apaixonar de novo E a cor é sua Antes de mim, agora não tem motivo Acreditar na loja não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você morar Bate palma, bate palma, bate palma Bate palma Bate palma Obrigado Vai ganhar o cheiro Vai ganhar o cheiro Até você morar É você, vem, vem, vem É você, vem, vem, vem É você, vem, vem Amoru Amigo Eu vou continuar 天